O LAC está fechado. A área está limpa. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Vante inimigo acima. Caixa de armamento aliada chegando. São só dez. Dá pra ganhar. Cá se aproximando. Ali. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Restam só quatro inimigos. Você sabe o que fazer. Vante inimigo acima. O LAC está se aproximando. Cá se aproximando. A'. E aí? Ah Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Gás se aproximando. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Gás chegando. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Gás chegando. Excitivo primário concluído. Bom trabalho. Gás chegando.